Se ela quer brincar de boneco ou de bola Se ela quer ser presidente ou professora na escola Ela pode ser o que ela quer Ela é mulher Se ela quer sair sozinha ou acompanhada Se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada Ela pode fazer o que ela quer Ela é mulher Ela pode sair, ela pode ficar Ela tem que fazer o que gostar Ela sabe viver, ela sabe o que quer Ela tem que brilhar, ela é mulher Se ela quer brincar de boneco ou de bola Se ela quer ser presidente ou professora na escola Ela pode ser o que ela quer Ela é mulher Se ela quer sair sozinha ou acompanhada Se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada Ela pode fazer o que ela quer Ela é mulher Ela pode sair, ela pode ficar Ela tem que fazer o que gostar Ela sabe viver, ela sabe o que quer Ela tem que brilhar, ela é mulher Ela quer sair de dia